Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Bruno Mencassi e estou aqui na Academia Bung. Eu vim hoje para ensinar uma receita de pão de fermentação natural. A gente vai fazer em dois formatos, o pão italiano e a baguete recheada. Para comprar os nossos produtos, clique no QR Code que ele vai te levar para a nossa loja virtual. Vamos à receita e ao passo a passo. O ingrediente indispensável para essa receita é o fermento natural, é o levain. Ele está aqui e já foi ativado. Para você aprender como faz e ver o passo a passo certinho, para poder conseguir desenvolver essa receita, a gente vai deixar o link para você acessar para assistir um outro vídeo onde a gente ensina. Vamos aqui nos outros ingredientes. Farinha de trigo, sal, água e eu vou colocar um pouquinho de fermento biológico para a gente acelerar o processo de fermentação e ter um pão um pouquinho mais alto e desenvolvido. Vamos lá! Bom pessoal, então nessa receita eu estou utilizando 60% de água do peso total da farinha e 30% de levain. Você pode ter uma variação de 10% até 35%, 40%. Lembrando que quanto mais massa madre, maior o sabor, maior a complexidade, maior a acidez e melhor as características estéticas ali do pão, tá? Eu vou começar de uma forma diferente do que a gente normalmente faz. Eu vou começar misturando o fermento seco na minha farinha, tá? E agora eu vou jogar esse ingrediente na macera. A farinha está adicionada aqui na macera, a gente vai ligar ela e vai deixar ela começar a misturar, tá? Bem devagarzinho. Eu estou com 60% de água, eu não vou colocar tudo de uma vez. Eu vou colocar um pouquinho no meu sal, porque o sal vai entrar depois, tá? Só para eu diluir ele e ele misturar depois na massa mais facilmente, tá? Eu vou começar colocando só a água. Para quê? Para a minha farinha absorver toda essa água e conseguir ganhar um pão com melhores características no final, tá? Pronto, vou deixar um pouquinho e vou deixar aqui ele começar a misturar. Já adicionei metade da água. Ele já começou a absorver essa água. Agora eu venho com o restante e eu vou também colocar o levain, tá? Já adicionei aqui mais um pouco. E vou agora colocar ali o meu levain. Eu já alimentei ele e ele já está ativado, tá? Então ele já está aí mais ou menos há umas três horas aqui. Então ele já está com bastante atividade, tá? E isso é muito importante porque você vai conseguir acelerar o processo e realmente fazer a diferença aqui no produto final. Vou adicionar o restante da água. E bora lá. Pessoal, já está bem misturado, tá? Já formou uma massa. Agora eu vou aumentar aqui a velocidade para a gente chegar no ponto de véu que é indispensável aqui nesse pão. Eu ainda não adicionei o sal, tá? Vamos lá. A massa já está quase chegando no ponto. Então eu vou adicionar o meu sal, tá? Ele já está diluído aqui na água. Misturar para ele todo, né? Bem dissolvido. Por que eu coloquei aqui esse restinho de água depois e o sal depois? Primeiro que o sal vai dar, vai ajudar bastante aqui no desenvolvimento do glúten. Vai dar mais força para essa massa. Só que se ele entra no começo, ele prejudica o nosso levain e prejudica o nosso processo de fermentação. Então eu aproveitei e coloquei ele no final. Como eu não posso colocar toda a água de uma vez, eu preciso esperar que essa farinha absorva e tenha uma boa absorção e um bom desenvolvimento. Eu caso os dois e a água dissolve o sal e ajuda ela a ser absorvida aqui na massa, tá? Agora é só a gente esperar dar o ponto de véu, conferir o ponto, posicionar, dar um descanso bom de mesa de uma hora, uma hora e meia. E aí a gente parte para o nosso desenvolvimento aqui do pão, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a massa está batida e agora eu vou fazer aqui, vou conferir o nosso pontinho de véu dela, tá? Então eu pego um pouquinho de massa, dou uma esticadinha nela aqui e vejo se ela vai dar resistência aqui, vai dar elasticidade aqui na minha massa. Está esticando bem, ó. Isso quer dizer que atingimos o ponto de véu, tá? O ponto de véu é indispensável em qualquer pão que a gente for fazer, porque o véu vai segurar todo o gás ali gerado no processo de fermentação. Se a gente não conferir, não olhar sempre, não certificar que essa massa está no ponto certo, a gente pode ter um prejuízo e fazer um pão não tão bonito, enfim. Então eu vou enfarinhar aqui a superfície, tiro a massa aqui da maceira, aí também, elástica, está no ponto certo, tá bom? Agora eu vou aqui dividir ela, tá? E eu vou dar um descanso para a primeira fermentação, um descanso de mesa, que as pessoas chamam, para a gente conseguir deixar dar uma primeira fermentada na massa, tá? A etapa muito importante agora é a gente enfarinhar ela. A gente vai dar um bom descanso nela aqui, pelo menos uma hora, para ela fermentar, dar essa primeira fermentada na massa. Agora a gente vai precisar dar uma hora, deixar essa massa descansar, relaxar o glúten, começar aqui o processinho de fermentação, para daí a gente dar um modelo nele, né, modelar de uma forma que a gente vai mostrar para vocês e levar na geladeira para fermentar de um dia para o outro, tá bom? Bora, vamos deixar aqui no cantinho que eu vou arrumar minha bancada. Só voltamos aqui, depois de uma hora, tá? Polvilhar minha mesa, para a gente poder trazer aqui o pão. Então, se você reparar, ele já relaxou, já iniciou o processo fermentado. A massa já está bem macia, bem mole, já tem umas bolinhas de fermento. Nessa hora aqui, que a gente vai começar a trabalhar as nossas variações, tá? Você percebe que a massa está bem firme ainda, a farinha te dá condições para você trabalhar com mais água, se você quiser, tá? Aí vai depender das características do seu produto final aí, tá bom? Então, eu vou começar fazendo aqui no Bunypon, tá? Então, a gente vai colocar aqui dentro, vai levar, cobrir, né, vamos levar para a geladeira. 24 horas depois, ele já vai estar fermentado, a gente vai virar esse pão, vai cortar e assar, a gente vai ver no detalhe, tá? Vou dar a dobra aqui do pão italiano, para a gente poder levar para fermentar, tá? Então, eu vou, um pouquinho, trago aqui as laterais. Não amasso muito esse pão, tá? Só vou dar uma dobra nele para estimular aqui o glúten, tá? E para ele não perder esses primeiros ares aqui, né? Então, viro ele, aperto bem, levo ele virado para cá, levo ele virado para cá, coloco aqui o meu plástico, geladeira, 24 horas, para ele fermentar devagarzinho, crescer, ganhar as características aqui, agronelépticas e trazer um produto final bem interessante, tá? Vou levar ele para a geladeira e já volto. Pessoal, para o próximo pão, a gente vai usar a mesma massa, a mesma gramatura aqui que a gente pesou do anterior, só que a gente vai fazer ele recheado, tá? Então, eu vou colocar ele aqui na minha bancada, faço como se fosse um retângulo dele, tá? A massa já está bem relaxadinha, consigo manipulá-la bem. Vou colocar aqui uma mistura de calabresa com queijo parmesão. Aí o recheio fica aí ao seu critério, mas esse recheio é um recheio bem popular e convencional, né? Aqui também você pode trabalhar durante, no final do batimento ali, um saborizante na massa. Pode colocar azeitona picada, pode colocar alecrim, orégano, cúrcuma, tá? Vai aí da sua criatividade e diversidade para dentro do seu negócio, tá? Abri eles, coloquei, agora eu vou fechar aqui, para ele não extravasar. Vou levar ele para a assadeira furada aqui. Por que eu estou usando aqui a assadeira furada e não a lisa? Porque esse pão é um pão italiano, é um pão que, categoricamente, ele está na lista dos pães crocantes, né? E quando a gente fala de pão crocante, a gente sempre tem que usar ou um assamento direto na pedra, ou um assamento com assadeiras furadas para aumentar a circulação de ar dentro do forno e fazer com que esse pão fique mais crocante, tá? Fique totalmente crocante, todas as laterais dele. Então, são alguns detalhes, às vezes, que a gente consegue agregar valor e características do produto, tá bom? Posso deixar ele fazer uma fermentação curta, de 3 a 6 horas, ou posso levar ele na geladeira e fazer também 24 horas, tá? Aí vai depender do processo que você adotar dentro do seu negócio, tá bom? Vou levar ele. Passado 24 horas, mais ou menos, aproximado, tá? Ele aqui já dobrou de volume, tá? Olha como cresceu a massa, né? Então, a gente vai colocar ele na assadeira furada, bem fermentadinho, e agora a gente vai dar aqui o corte e o desenho. Aí o corte você faz aí a sua assinatura, o teu estilo, né? Já tá pronto, já tá fermentado. É interessante que ele vai agora para o forno e a gente deu vapor, né? Asse no processo normal. E, importante também, manter a temperatura, deixar ele cozinhar bem. É um pão grande, né? A gente vai levar ele para o forno e já mostro para vocês. Pessoal, tá aqui o nosso pão. Tá pronto, assado. 24 horas de fermentação, tá? Olha que pão lindo, né? Casca bem crocante. Miolinho vai estar bem definido aqui. E ele tá perfeito. Vou cortar um pedaço desse para vocês verem. E com as bolinhas aqui da fermentação, né? Uma massa bem leve. Pão maravilhoso aí para ser consumido. Espero que tenham gostado. E para mais receitas como essa, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Búnico Profissional. Até o próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho